O novo ciclo está prestes a começar na Itatiaia, que nos últimos 70 anos se dedicou a contar histórias, levando informação de qualidade para toda a população. Ano passado, a Rádio de Minas preparou e veiculou 35 reportagens especiais sobre os principais fatos e acontecimentos que movimentaram o jornalismo no Memória Itatiaia. Nas palavras do fundador Januário Carneiro, a Itatiaia é única em contar histórias que começaram assim. Memória Itatiaia Tudo tem um começo e o início das coberturas da Rádio Itatiaia merecem ser revisitadas pelo seu pioneirismo e importância. Os primeiros tempos de um sonho transformado em realidade que faz história há mais de 70 anos. Era tudo muito difícil. A rádio prosperou e foi chegando onde chegou. Como diria o Januário, é o dedo de Deus. As coisas que nós desejávamos que acontecessem, aconteceram. Primeiros tempos. A Itatiaia contou essas histórias. O Januário Carneiro Descrevia Januário. Dizia assim Ele bebia rádio, ele tomava rádio no café da manhã, ele almoçava rádio, ele jantava rádio, ele dormia rádio, ele sonhava rádio. E mais do que sonhar, realizava seus sonhos. Das brincadeiras da Rádio Júpiter no bairro Serra, Januário chegou a Rádio Itatiaia em Nova Lima. E como ele próprio disse, a estação ficou muito maior que o sonho. Então se formos fazer um balanço, chegaremos à conclusão de que as coisas que nós desejávamos que acontecessem, aconteceram. E lhes confesso... ...esse sonho. Como em todo começo, a Itatiaia viveu tempos difíceis. Fazer a Itatiaia ser o que é hoje foi uma história de muita luta, algumas derrotas sofridas, mas também vitórias, que foram se somando e nos levaram a esta posição confortável. E para lembrar estes primeiros tempos, hoje não tem ninguém melhor que o José Lino Souza Barros. Afinal, ele participou de nada menos que 65 anos destes 70. Além disso, ele é o único funcionário na história da Itatiaia que trabalhou nos cinco endereços em que a rádio já funcionou aqui em Belo Horizonte, desde que saiu do Edifício Ouro em Nova Lima. Primeiro, no Edifício Timboí, na Praça Sete. Depois, no lendário Balança Mas Não Cai, na Amazonas com Tupis. Depois, na Rua Itatiaia, então Rua Coromandel. Em seguida, na época da Força Nova, na Avenida Antônio Carlos, Praça Vaz de Melo, voltando depois para a Rua Itatiaia e agora na nova sede na Barão Homem de Melo. Vivendo todo este período, José Lino lembra como o trabalho foi muito difícil no começo desta história. A rádio começou, na verdade, em 1952 com o espírito aventureiro, mas, sei lá, o destino sempre sorriu para a rádio, nos anos de 57 e 58. Eu me lembro que a rádio tinha por volta de 15 funcionários e lutava contra os gigantes da época, duas emissoras de uma rede poderosa, os diários associados, e outra que era do governo do Estado, também muito poderosa. Mas a rádio contou com muita sorte, contou com muito trabalho, muita dedicação, muito esforço. Era tudo muito difícil. A rádio prosperou e foi chegando onde chegou. Como diria o Januário, é o dedo de Deus. Itatiaia, junto com você! Primeiros tempos da rádio e valia tudo. A Itatiaia fazia valer seu slogan da época, que dizia Aqui está em todas. Em 1958, chegou a Belo Horizonte um grupo de acrobatas alemães que corria o mundo fazendo as maiores estripulias em cima de uma moto, empoleirada num cabo de aço. Eram os Uxpitz Artisten, que chegaram para uma série de exibições na Praça 7. E, sempre ousada, a Itatiaia resolveu transmitir aquilo, ou mais exatamente, transmitir de lá de cima. E o show era o seguinte, a moto ia percorrer um cabo de aço que ligava o terraço do edifício Acaiaca, no 24º andar, ao topo do prédio do antigo Banco da Lavoura, no 12º andar. Durante uma semana, a proeza foi anunciada e, quando a motocicleta despontou lá no alto, equilibrada no cabo de aço, as pessoas incrédulas olharam para cima e alguém com um radinho colado no ouvido anunciou o mais inesperado. Tinha um repórter lá em cima com os gringos. Mas como? Era José Lino Souza Barros, que lembra como foi aquela aventura, numa transmissão literalmente pelos ares. O pessoal caminhava e fazia isso. O dia do céu, os dedos se distribuíam a funcionar, o Jean-Marc falou assim, poxa, dá para uma portagem boa, a gente fazer uma transmissão a respeito disso aí. Mas, Jean-Marc, daria um negócio legal mesmo, se fosse um repórter lá. Mas quem vai? Eu vou. O Jean-Marc tinha um comentário no Hutt, que ele escrevia e apresentava o Jean-Marc focalizando. E ele veio focalizando quando nós começamos a subir de moto até o terraço da caiaca. Jean-Marc, aquela dicção dele, nada há que se compare a esta alucinante arte alemã de bailar em frios e ocidentes cabos de aço a doidas alturas. Em 1959, a Itatiaia partiu para uma nova cobertura inédita e pioneira, fazer a primeira transmissão internacional de uma emissora de Minas. Desafiando todas as dificuldades, Januário convenceu alguns anunciantes para patrocinar aquilo que os concorrentes chamavam de loucura, fazer a cobertura do campeonato sul-americano na Argentina. Na abertura, o Brasil de Pelé, Garrincha, Didi e Nilton Santos, heróis da Copa de 58 e a enfrentar o Peru. E lá se foram Januário Carneiro, Oswaldo Faria e Valdir Rodrigues para esta missão pioneira que inspirou a famosa frase de Januário e que virou uma marca nas aberturas das jornadas esportivas. Nós abrimos para o Rádio de Minas os caminhos de todos os continentes. Mas, em meio à pressão, a emoção tomou conta de todos e a transmissão quase deu errado. O famoso episódio conhecido como Habla Senhor acabou dando título à biografia de Januário Carneiro. Aqui, Oswaldo Faria relembra esta emocionante história. Era eu, Januário e o Valdir. O Januário ia abrir a transmissão e ele se preparou para fazer a primeira transmissão e ele abriu. Boa noite, esse boa noite representa o grito de independência do rádio mineiro. Pela primeira vez na história do rádio uma emissora mineira. O ultrapassa as fronteiras, Januário floreava, falava bonito e tal. O gringo lá entrava na linha e falava assim, abra, senhor, abra, senhor. E eu cutucava o Januário na perna do Januário. O Januário me dava tapa. Aquela coisa e ele falando, Januário, eu te levantei, você não está saindo. E aquilo eu acho que estava saindo no fone dele, porque era o retorno do coisa, mas não estava saindo lá. Ele tinha esquecido de abrir o microfone. Belo Horizonte. ZYF 234. Itatiaia. No ano seguinte, a Itatiaia inovou mais uma vez e criou o primeiro programa policial do rádio mineiro. Pela primeira vez, uma emissora descia as delegacias para ouvir os presos. E muita gente não sabe, mas Oswaldo Faria, ainda começando na rádio, foi o primeiro a abrir o microfone para a voz dos condenados. E Oswaldo foi ainda mais audacioso e pioneiro. Com todas as dificuldades da época, ele foi a San Francisco, nos Estados Unidos, para entrevistar Kerry Chesman, condenado à execução na Câmara de Gás. Na prisão de San Quentin, na segunda cobertura internacional da Itatiaia, Oswaldo Faria ouviu o famoso bandido da luz vermelha no corredor da morte. Diretamente do estado da Califórnia. A gente chega ao portão principal da penitenciária de San Quentin, no último portão, depois da estrada de um quilômetro, onde se encontra localizado um espectroscópio. O aparelho que dá ou não a entrada a quem o deseja na penitenciária da Califórnia, depara-se à direita, em um longo tubo, uma espécie de chaminé. Traindo sua aparência inocente, esse tubo sai de uma sala verde, no meio da qual, com um placável deus pagão, como descreve Chesman, uma câmara octagonal de janelas de vidro, acaçapa-se a cabunetemente no escuro, esperando. Ali, sob o clarão de luzes elétricas, sem proteção e o olhar fixo de testemunhas oficiais, o estado usando um gás letal e uma inquieta mistura de ritual e ciência, administra a morte a seus condenados. A rádio Itatiaia esteve em visita a esta sala, que nada mais é que a câmara de gás de São Quentin. Nos Estados Unidos, da América do Norte, é que fala o rádio repórter Oswaldo Faria. Nós temos muito o que contar. Porque não há nada mais atualizado com o mundo dos nossos dias do que um fenômeno chamado rádio Itatiaia. E se nós somos profundamente identificados com a hora que passa, identificados com o futuro que ainda vem, nós seríamos nós, os saudosistas. Apenas ocorre conosco uma diferença em relação ao comum das nossas estações. É que nós temos uma coisa que ninguém tem. Nós temos história. Nós temos a história para contar. Não contemos histórias porque gostamos de saudade. Porque... ... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto